E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Alê, e hoje eu queria apresentar pra vocês a mais nova parceira do canal, a Crunchyroll. Muitos me perguntam onde eu assisto meus episódios de anime e um bom lugar pra assistir, e eis a resposta, Crunchyroll. Os motivos são inúmeros, primeiro, é uma empresa totalmente original e oficial, ou seja, assistindo pela Crunchyroll você está literalmente ajudando a indústria de animes. Outros pontos são as mais de 500 séries no catálogo, totalmente legendadas em português, tudo bonitinho. A cada temporada, a Crunchyroll traz mais de 40 séries em simulcast, e logo após o lançamento da transmissão japonesa. Ou seja, em poucos minutos, saiu o episódio no Japão e já vai estar disponível aqui pra vocês. Claro, dá pra assistir no PC, seu celular, tablet, videogame, e é uma gama bem fácil e prática de opções pra você. Então galera, acessa o primeiro link aqui na descrição e confere tudo o que rola na Crunchyroll, porque além de original, é tudo muito rápido e prático. Eu tô esperando vocês lá, então é isso, fique com o vídeo, muito obrigado e valeu! Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer os 10 Jutsus mais poderosos do Minato Namikaze e do anime Naruto. Enfim, sem mais de longe, então, bora lá! Começando com o modo de chakra de nove caudas exclusivos para Jinchurix da Kurama. Isso permite a ele criar réplicas de chakra e também o real da besta com cauda, além da técnica de derivar outros diversos Jutsus. Alguns atributos de Minato, como a durabilidade, força e até mesmo sua já incrível velocidade, são ampliados graças a esse modo. Seguindo com o modo Zenin aprendido por Minato no Monte Meoburgo com os sapos sábios Shima e Fukasako. O Minato fica capaz de aprender essa técnica completamente e, em aparentes, seu modo sábio é muito semelhante ao de seu filho Naruto. Ele ganha uma íris amarela e uma pigmentação alaranjada ao redor dos olhos. Graças ao treinamento, Minato fica capaz de aprimorar a sua força física, velocidade, energia, reflexos, percepção e resistência. Além de deixar o seu ninjutsu, genjutsu e tais jutsu mais poderosos. O próximo jutsu é o Rasengan, técnica de rank A inventada pelo próprio Minato. Ele a criou observando a formação da bola da beijo com cauda e basicamente se consiste na manipulação de chakra pura em forma de uma esfera espiral de chakra. Foram necessários três anos para que Minato desenvolvesse a técnica e mesmo assim ele morreu antes de poder finalizar ela, pois não teve tempo de combiná-la com a natureza de chakra de sua afinidade. Em frente temos o selo consumidor do Demônio Morto desenvolvido pelo clão Uzumaki com o objetivo de invocar o poder de um Shinigami. Essa é uma técnica de selamento de rank S no qual o Shinigami aparece atrás do invocador, entra em contato com a sua alma e permite a ele selar alguém. O Minato é capaz de realizar esse selamento mesmo à distância do alvo. A alma desse alvo então é agarrada, removida e finalmente selada. Mais um e agora temos a técnica do Deus Voador do Trovão criado por Tobirama Senju. Ela permite ao usuário se transportar para um determinado local marcado previamente de forma instantânea. Devido aos seus feitos com essa técnica, Minato Namikaze ganhou o apelido de Relâmpago Amarelo de Konoha. A sua peculiaridade é usar conais especiais espalhando elas por todo o campo de batalha, facilitando e agilizando a sua movimentação. Seguindo com o Super Flash Espiral da Roda da Dança Uivante da Fórmula Participante Estilo 3. Esse é um jutsu que o ninja aqui no Brasil, quando terminar de falar, já morreu, né? Mas ele foi desenvolvido pelo Minato, que faz o uso da técnica anterior, o Deus Voador do Trovão. No Super Flash, o Minato lança seis conais em diferentes locais ao redor do inimigo e rapidamente se teletransporta entre elas enquanto ataca o oponente. É uma técnica desenvolvida para criar uma abertura e pode ser potencializada com o uso de clone das sombras. Agora vamos com a técnica de invocação. Ninjutsu despaça o tempo que permite ao Shinobi transportar animais ou pessoas para longas distâncias instantaneamente através do sangue. E a invocação pode ser usada tanto para transporte quanto para batalhas. No caso de Minato, assim como acontece com seu filho Naruto, o treinamento no mundo de Myoboku permitiu que ele fosse capaz de invocar os sapos sábios. Continuando com o Rasengan de pai com filho, Ninjutsu usado juntamente ao lado de Naruto. Eles combinam seus Rasengan em uma esfera massiva que é então empurrada ao seu alvo. E inclusive podem usar essa habilidade em seus modos da besta com cauda. E esse ataque é forte o suficiente para empurrar o Obi do Chi-Han mesmo sendo Jinchuri que dá 10 caudas no momento. O próximo é o Fleche Amarelo. Quando o Minato entra no modo de chakra de 9 caudas, ele torna-se capaz de se movimentar em uma velocidade ainda maior. A agilidade que o usuário ganha com o Fleche Amarelo é tão absurda que em alguns momentos o Shinobi parece estar flutuando ou até mesmo voando. E por fim temos o Deus Voador no Trovão, Trovão Guiado. Essa técnica de barreira é mais um Jutsu que incorpora o uso original da fórmula do Deus Voador no Trovão. Dessa forma, uma barreira se abre capaz de teletransportar qualquer coisa que entre em contato com ela. Uma vez aberta, a barreira é potente o suficiente para lançar para longe técnicas destrutivas como uma bomba da besta com cauda. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo, pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa grande de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!